Olá pessoal, vocês lembram do coraçãozinho que a gente faz de sabonete? Então hoje eu tenho o modelo do coração, tem esse daqui que é novo também, que é tipo um losangulo e também agora em formato de flor, então a gente vai ver como que vai ficar esse daqui. Pra ver se vai ter uma boa saída, porque o pessoal deve estar enjoado de coração, então a gente vai mudar um pouquinho. E pra fazer esse daqui, hoje a Daniele vai fazer. Daniele, todo o seu material, e ela vai montar pra gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, ó, está prontinho a nossa flor de coração. Pessoal, e deixe escrito embaixo do nosso vídeo, se vocês têm interesse, que a Deia ou a Dani ensinem a vocês a fazer esse laço. Se vocês tiverem interesse, a gente vai fazer um vídeo ensinando a fazer esse laço. Beijo e até o próximo.